Tudo que eu deixei, eu recebi demais. Não sei se alguém recebeu tanto quanto eu recebi. Porque eu era muito pequenino e recebi muito. Quando houver a ressurreição, eu quero encontrar você ressuscitado, meu filho. Eu quero encontrar você ressuscitado, minha filha. É uma grande notícia, não é para ter medo, é para se alegrar. Vamos nos encontrar no céu.